E aí pessoal do Vox Animal, tudo bem? Alguns meses atrás a gente contou a história do grupo Anjos de Rua, tá? E também contamos a história do Pitoco. Vamos relembrar um pouco dessa história. Esse aqui é o Pitoco. A Patrícia me disse que a história dele é uma das mais interessantes que o grupo já teve, que o Anjos de Rua já teve. Patrícia, conta pra gente um pouco a historinha dessa figurinha aqui. Nós já tivemos vários casos, só que esse aqui ainda está pra adoção. Então a gente vai estar mostrando o caso dele. Ele é um cachorrinho que estava com uma sarna muito agressiva, sangrava o corpo todo, medo do ser humano, ele olhava de baixo pra cima, assim. Ele não tinha, não expressava emoção. Em pouco tempo, em menos de um mês que ele está resgatado, ele já está assim, desse jeito, amoroso, brincalhão. Ele é um bebezão ainda, é um filhotão. Bom, pessoal, essa é a Patrícia, uma das organizadoras e criadoras do grupo Anjos de Rua. Patrícia, passado alguns meses, como é que está o Pitoco? O Pitoco está ótimo. Está doidinho pra ganhar uma família. Aquele problema de pele que ele tinha, passou. A gente lembra que ele tinha um certo problema de pele, ele estava bem assustado, ele não convivia muito com as pessoas ainda. Hoje, pelo que você me disse, ele está ótimo, brincalhão pra caramba, e está precisando de uma família, né? Sim, hoje ele está ótimo, está curado, está castrado, vacinado, feliz, brinca até, está pronto pra ganhar uma família. Bom, e pra matar a curiosidade de todo mundo, vamos ver como está o Pitoco agora. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, vocês viram que com muito amor, muito cuidado, e a dedicação da Patrícia e dos outros voluntários do Anjos de Rua, não só o Pitoco, mas como outros cães também já foram salvos, já foram doados, só que pro Anjos de Rua continuar com esse trabalho, eles precisam de ajuda. Patrícia, como é que está os eventos, o que vocês estão fazendo pra arrecadar os fundos necessários pra fazer o tratamento dos animais? Como é que está? Dia 24 e 25 de novembro, nós vamos estar vendendo doce. E quem puder estar nos doando doces, trufa, qualquer tipo de docinhos, bolo, a gente está aceitando. E também em dezembro vamos fazer bazar. Roupas, acessórios, calçados, quem puder estar nos doando. E o local, tudo, o horário, a gente vai estar divulgando na nossa página do Anjos de Rua no Facebook. Bom, pra você que está assistindo a gente aqui, é só olhar embaixo aqui, vai estar o link com o endereço do Facebook do Anjos de Rua, tá? E o celular da Patrícia também, que é só entrar em contato com ela que você pode ajudar. Patrícia, agora vocês estão com um caso, que é do timão, né? Conta pra gente um pouquinho como é que está. O timão, ele está com botulismo. O botulismo demora semanas, mas o cachorro volta a ficar bom. Mas enquanto isso, o cachorro fica totalmente paralisado. Agora ele está melhorando, mas está internado. O custo é altíssimo pro tratamento dele. E depois disso, a gente vai precisar arrumar também um lar pra ele. A gente já está precisando de um abrigo pra ele. É complicado abrigo. Mas a gente está fazendo o que pode. Com isso, a gente se limita a pegar outros casos pelo custo. O timão está na clínica. Bom, então pra você que quiser ajudar o Anjos de Rua do Ano Doces, pra eles venderem no dia 24 e 25 de novembro, é só entrar em contato com a Patrícia ou através do Facebook do Anjos de Rua. E pra você que quiser adotar um amiguinho, também é só encontrar em contrato com eles aqui. Porque essa turminha toda precisa de um lar, precisa de cuidado. E nada melhor do que ajudar quem precisa. Eu sou o Diego Dumont e esse é o Vox Animal.